Então, Jerôme, qual a expectativa do senhor, diante desse equipamento que visa resgatar a memória? Olha, isso pelo menos está sendo preservada a memória, né? Eu estou na expectativa, como todo mundo, eu ainda não vi. Deve ter muitas coisas legais, deve ter coisas ainda que falta fazer, porque o Museu do Carnaval, a Casa do Carnaval na Bahia, não é uma coisa de ontem, é uma coisa que sempre vai estar acontecendo. Sempre se renovando. E falando em renovação, como está a agenda do senhor nesse Carnaval? Eu optei por fazer Carnaval no palco. O Carnaval do Trio Elétrico é uma coisa interessante, mas eu penso que deveria ser repensado isso aí. Tem mais carro na rua do que gente, então eu prefiro o palco. Mas o Carnaval é sempre assim, se renovando, e eu torço para que esse Carnaval seja melhor do que o do ano passado, e vai ser.